E aí pessoal do Salucera, tudo bem com vocês? Tite na área para mais um comentando comentários, dessa vez do Evandro Gattuso. Ele coloca, cara eu tenho uma dúvida, como eu faria para deixar uma viagem mais interessante? Eu sei que a maioria pula a viagem de um lugar para o outro. Ótima pergunta, eu não sei se eu sou a pessoa mais indicada para responder isso, mas esse vídeo acaba sendo uma indicação então, eu não vou lembrar os certos canais porque eles são em inglês, mas, aí tá, já o primeiro disclaimer aí, vou indicar para procurar em inglês mesmo, tá? Se não me engano tem três vídeos, tá? Tem uma da Gini G, que eu já indiquei ela aqui no vídeo, é Gini com G, né? G-N-N-Y, acho que é, e D-I, Gini D. E tem um do, acho que é Dungeon Master Class, Dungeon Master Guide, tá? E a partir desses você vai acabar encontrando outros nos recomendados, né? Próximo, que é sobre isso, é como deixar, é bem isso, como deixar as viagens mais interessantes aqui em inglês, se você procurar, tá? O lance, né, que eu considero, tá? Eu sou desses aí, eu sei que a maioria pula a viagem de um lugar para o outro, mas aí que tá, não é sempre, há um critério. Então, por exemplo, o meu personagem, eu vou pegar histórias que eu fiz mesmo, né? Eu tinha um personagem que ele era um caçador, e ele tava em busca de alguém que fez algum mal pra floresta que ele vivia, essa pessoa saiu do lugar, né? Ele tava perseguindo um outro caçador. E esse cara saiu, foi pra estrada e foi viajar. Então, o lance é, eu meio que perguntei assim, ah, quantos dias de viagem isso vai dar? Simplifiquei bastante, né? Mas é mais ou menos isso. Quantos dias de viagem isso vai dar? E eu não, agora não lembro se eu perguntei pra cada dia ou se eu fiz uma pergunta geral, se acontecia alguma coisa na viagem, né? E pra mim é meio que isso, tá? Você tem que definir assim, ah, o que que pode acontecer? É relevante essa viagem? É, é importante essa viagem? Eu sei que tem algumas pessoas que consideram deslumbar, mas muita coisa pode acontecer em 3, 4, 5 dias de viagem que pode ser uma baita coisa. Sim, concordo. Por isso que eu acho interessante no solo você perguntar isso, né? Você fazer uma pergunta, você verificar se tem algo que aconteceu. Porque pode ser que sim, nesses 3 dias, nada de relevante aconteceu. Você encontra um mercador que não tem nada que te interessa, você passou por várias pessoas, algumas pessoas te abordaram, um clérigo te abordou e quis falar do Deus dele. Só que nada disso, aí que tá, nada disso é relevante pra história, nada disso é relevante pra essa missão, pra essa quest que você tá fazendo. Então, pra mim, eu prefiro manter focado na quest. E tem gente que já prefere esse esquema de mundo aberto. Pô, mas eu queria saber o que eu conversei com esse clérigo. Então, se você é esse tipo de pessoa que acha interessante o caminho da viagem, mesmo que nada importante, entre aspas, ocorra pro plot principal. Então, eu acho interessante essas tabelas de cada dia ver, houve algum encontro, aconteceu alguma coisa neste dia ou nesse turno? Sim. Ou de dia, por exemplo, né? Dia 1, durante o dia mesmo. Aconteceu algo? Sim? Não. O quê? Encontro violento, encontro neutro, um tipo de desafio natural no ambiente, tá? Uma emboscada e você coloca algumas opções, tá? Não lembro se tem alguma tabela bem interessante sobre isso, melhor do que eu fiz agora, tá? No geral, as tabelas que eu lembro são assim, com 3, 4 opções. Aconteceu algo sim ou não? E o que que é? Encontro violento, encontro neutro e alguma outra coisa, tá? Então, acho que com o que eu falei aqui já dá pra fazer. E alguns consideram de noite também. Ah, algo aconteceu nessa noite, enquanto eu monto o acampamento, alguém me ataca, o ambiente muda. Então, esse é outro aspecto interessante. Se você quer fazer a viagem, é interessante ver qual é o clima, né? Qual é o ambiente. Eu lembro de uma viagem bacana que o Luiz Guilherme Lima fez, era pra Old Dragon, ele tava com um anão paladino, acho que era o nome, né? E a viagem dele já foi muito legal porque choveu, deu uma enxurrada, ele foi levado, bateu numa árvore, perdeu mantimentos. Então, cara, ali foi super relevante, né? Aconteceu uma coisa muito doida. Outra campanha que eu acho interessante que tá acontecendo coisas parecidas é a do Rexploration, do sozinho, mas bem acompanhado Felipe Cortes, tá? Onde ele também rola o que aconteceu no dia e o que aconteceu na noite, né? Então, acho que teve uma vez que um lobo, um tipo de lobo atacou ele por dois, três dias seguidos, assim, né? E foi, era bem difícil de vencer. Então, são coisas interessantes, né? Especialmente se você tá construindo a história enquanto vai jogando. E eu já sou do tipo, ah, se eu tenho uma história em mente, eu vou, né? Vou tentar seguir, né? Eu tô nessa vibe atualmente, eu joguei bastante esse mundo aberto, que eu não tenho uma história. E aí sim, cada encontro pode ser uma micro história bacana, né? Então, fica aí a minha dica, né? É tentar ou perguntar se algo aconteceu na viagem e definir, né? Ah, algo aconteceu? Sim. Uma coisa? Mais do que uma coisa? Sim, não. O que aconteceu? Foi. Aí você resolve esse encontro importante. Ou vai por dias, vai por etapas. E outra versão rola pra cada dia e pra cada noite, certo? Talvez não seja a resposta que você procurou, mas focado no solo, acho que é por aí. E tem esses vídeos que eu indiquei, esses dois canais que eu indiquei, que daí eles falam mais um sentido de mestrar, né? Que é isso, é qual o objetivo, né? O que que você quer? O mestre pensar, né? Vale a pena esses encontros durante a viagem, não é só uma perda de tempo, se isso não vai, né? Atrasar o grupo e tornar uma missão legal e um pouco mais monótona. Então, tudo isso tem que ser observado. Claro que você joga solo, é só ver se você vai gostar ou não, né? Um pouco bem mais simples, certo? Valeu então, até mais, um abraço e falou!